A lixeira tá ok, banquinho tá ok, passarela tá ok Brota na 14 pra alegria do freguês 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 Salve, salve galera e MC Negão na área Agora diretamente do centro da cidade Eu tava com saudade aqui do centrão, hein? É, especialmente 14 de julho Tem um site aí, o pessoal pega a internet, o celular, você em casa também Pra saber o que você quer melhorar na 14 Dá sua ideia, qualquer ideia tá válida, beleza? E a gente vai saber da galera o que precisa melhorar Será que tá bom? Precisa melhorar? Como é que tá? Vamos saber, bora lá, foi O Jusceli, me fala o seguinte A 14 ficou melhor, antigamente não tinha esses banquinhos não? Ficou ótima, maravilhosa, amei Muito bom Antigamente não tinha esses banquinhos aqui não, né? Tinha não, tinha não, a gente não tinha onde sentar Agora ficou maravilhoso E você, gostou dos banquinhos aqui da 14? Ficou bonito a 14 ou não? Eu gostei E o que você me diz? Tá bom assim ou precisa melhorar alguma coisa a mais? O que você imaginaria de melhor pra cá ou tá bom assim? Tá bom assim Um show do patati patatá, de alguém aqui não? Não A gente teve um show de patati patatá em Atei Chegou aqui, calma junto Calma Todo mundo pagou 15 reais Na hora, patati patatá não apareceu E a senhora não imaginou um show aqui de um cantor famoso? Ou se não tivesse aquela chuva de cair no dinheiro Alguma coisa pra melhorar? O que a senhora? Ah, um cantor famoso, Zezé de Camargo Luciano Dona Elisete, a 14 ficou bonita Final do ano ficou lindo Mas a senhora tem alguma sugestão de melhora? Ou tá bom? As pessoas ainda continuam jogando lixo Eu sabe, aqui principalmente, ó Nas plantas, né? Verdade, olha aqui Tem as lixeiras, ainda as pessoas continuam, ó Como que fica aí Então a 14 não precisa mudar nada O que tem que mudar é as pessoas que ficam sujando aqui a 14, é isso? Ficam sujando a 14 Meninas, a 14 ficou bonita, ficou linda Mas o que precisa melhorar o povo aí a 14? Olha, eu acho que precisa melhorar realmente a educação das pessoas A pessoa prefere jogar o lixo na plantinha, gente As pessoas precisam se conscientizar mais Porque é muito lixo E é exemplo, né? Se a pessoa ver Eu não sou assim, por exemplo Eu guardo o lixo e jogo na minha casa Mas se alguém vai jogar Ah, ela jogou, eu também vou jogar E vira esse lixão que tá aqui Outra coisa também que precisa melhorar A educação das pessoas com nós, vendedores, né? A gente tá aqui fazendo o nosso trabalho Poderia tá roubando, né? Traficando, mas não Estamos aqui trabalhando honestamente Dá um boa tarde, a pessoa nem sequer olha na sua cara, né? Vamos fazer como que é? Eu vou passar, você fala Boa tarde, senhor Eu vou fazer um cara estúpido, é assim? Vai Boa tarde, amigo Dá um momento do seu tempo Ah, o que foi? Trabalho com doce Eu tô vendendo pra pagar um curso E pra garantir meu sustento Não, hoje não, obrigada, tchau É assim? É assim que o pessoal tá fazendo? Não, é pior É pior? Você ainda parou Eu parei Foi educada ainda Tem gente que não para Não olha pra mim Então, a 14 não precisa melhorar não É as pessoas, né meninas? Pessoas É isso mesmo A 14 ficou bonita, ficou linda Mas tem alguma sugestão de melhoria? Tá bom assim, como é que é? O tráfico de veículo aqui, né? Como foi ampliado aqui a calçada pra pedestre Tá aqui, né? Uma área comercial Podia ter interditado Porque a intenção era interditado aqui O tráfico de veículos aqui, certo? Aí com a interdição do veículo aqui A população teria mais flexibilidade Ah, legal Então se deixar exclusivo Só pros pedestres Fazer as compras mesmo Isso mesmo, exatamente Inclusive, ficou até bom pra mim que trabalha ali Pô, só aquela estado Você entrevistou outra vez ali Ah, você é o da estado? Exato Vocês lembram da estátua? Coloca a imagem da estátua aí Ele tava lá duro assim, ó Cara, que trabalho maravilhoso As pessoas passam com todo mundo impressionada É um trabalho massa mesmo Obrigado É nóis Bora lá Ah, mas lá você não podia rir O cara tem um sorriso bonito E você não ria lá Parabéns Tem que trabalhar agora ou não? Pagar umas contas, né? Tem que pagar a vida do Brasil Estátua paga a conta também? Paga a conta também, pô Valeu, tamo junto Mídia Max na área Obrigado, hein, gurisão Então, galera Mídia Max, tamo junto MC Negão É nóis que tá É nóis que tá É nóis que tá